Quantos irmãos, Marlon? Quatro, né? Nós era quatro irmãos, galera. Agora só são três irmãos. Morreu um de acidente de morta, viu? Faleceu um irmão dele no acidente de morta. Gente, esse menino aqui, eu vi ele através do TikTok. E eu tive o prazer de... De falar com um amigo meu, meu amigo, nosso amigo, o Adnildo, né? É, Adnildo. É, Adnildo. Tinha o telefone dele. Eu conhecia o Adnildo lá em Rússia e... Adnildo mostrou os vídeos dele. Eu já conheço, já sigo ele no TikTok. Já vi os vídeos dele. Adnildo, você tem o WhatsApp dele, cachorrão. Ele tem, tem aí. Quando ele não passa o WhatsApp desse rapaz pra mim, que eu vou ajudar ele no que eu puder ajudar. Aí, Adnildo passou, eu falei com o Marlon. O Marlon veio, rodou mais de mil quilômetros pra chegar até a minha casa, aqui no Rio Grande do Norte, no Campo Grande, né? E... Ele chegou aqui de manhãzinha. E eu atendi. Ele tá morando aqui. O cachorrão do Brega tá na minha residência aqui. Tem um quarto exclusivo pra ele aqui, com ar-condicionado, com tudo. Uma suíte pra ele. Tô gravando o CD dele. Já gravemos cinco músicas, já. Já tão prontas. Um CD de 15 músicas vai ser feito. Não falta mais de gravar mais 10. Hoje nós gravemos mais duas, não foi, Marlon? Foi, gravei mais duas. Gravei mais duas músicas. E vou começar a divulgar a ele. Já tô divulgando no meu Instagram, né? Peço pra galera seguir ele lá no Instagram dele. Marlon Costa. O Vaqueri Juniviana deu... Um... Um arroba a ele. Ele deu mais de... De dois mil seguidores. Dois mil e poucos seguidores. Depois com o arroba o Juniviana deu a ele. TikTok foi 48 mil. O TikTok dele, mas Juniviana, tá em 41 mil, né? 48. 48 mil já, vi visualização no TikTok, o vídeo de Juniviana. E é um menino humilde, viu? E eu tive o prazer de estar com esse talento aqui da música do Piauiense. Aqui pra dar uma grande força, sabe? Todos os artistas que é o pequeno, que a gente puder dar um apoio. Eu com a minha mídia, com o sucesso que o Cachorro do Vaquerá passou no Brasil todo. Pra ajudar ele, pra eu poder ajudar, viu? Então, vamos fazer as digital... As... Não, não... Como é? A rede social dele. Vai... Vai... A minha empresa do Instagram ou do YouTube já tá entrando em contato com ele. Apera a documentação, tudo. Vai... Vai... Botar as músicas dele no Spotify, no YouTube. A gente vai gravar um clipe... Um clipe agora em breve. Um clipe com o Marlo Costa. Pra botar no YouTube dele. Tá no canal do YouTube. E vamos divulgar o artista, viu? Marlo Costa. Esse menino é bom. A voz indêncita do Eduardo Costa, viu? Já... Já entrei em contato com a produção do Eduardo Costa. Já mandei os vídeos pra produção do Eduardo Costa. Já tem um show de Eduardo Costa... Marcado... Em... Em dezembro... Lá em Catolé do Rocha. A produção dele já me falou que... Podia levar ele lá pra cantar com o Eduardo Costa no palco. E a gente vai levar ele pra se apresentar com o Eduardo Costa lá em... Em... Em Catolé do Rocha, em dezembro. E vai dar... Tá dando... Tá dando tudo certo. Tem que ser devagarzinho, mano. As coisas... As coisas... Tem que ser quanto mais difíceis, melhor. Nada fácil... Nada fácil... Nada fácil perto. Esse cachorrão... Tô com muita saudade da minha mãe, dos meus irmãos. Eu disse a ele... Segura o pancão, nego velho. Segura o pancão que... A saudade bate. Mas o seu sonho pra ser realizado... Vai... Vai... A gente vai... Conseguir... A levantar, né, meu amigo? É, isso aí. Deixei minha família passando necessidade, galera. Pra poder correr atrás dos meus sonhos. Ele disse que a família dele... Ficava aqui ao nome de Deus, viu? Passou... Passou muita necessidade, mas... Vive da roça, né? Vive da roça. O pai dele vive do... Dos bode lá que ele cria. Lá, quando precisa vender... Vende um, vende dois. E assim vai sustentando a família. E o sonho dele é... É vencer na vida... E... Dar uma vida melhor pra família dele... Que ele merece, viu? Porque esse menino já sofreu muito na vida, viu? O sonho dele. Só tem de artista na família. Ô, mas vamos cantar mais uma música aí, pode? Passa mais uma pra galera aí. Qualquer um de Eduardo Costa... Ou de Zezé do Camargo. O prefeito precisa do povo. Nós precisamos do povo. O que é que vai dizer o povo? O povo quem dá o veredito. Tem futuro, o povo... Achar que você tem futuro, o povo comenta suas músicas. O povo lhe segue. O povo ajuda. Porque a maioria é o povo. Nós tem que se lembrar do povo. Se lembrar do povo, galera. Obrigado, galera, por vocês que estão participando da live aí, viu? Me dê uma força aí, galera. No Instagram, no TikTok. O galera que pudesse seguir ele, o Marlo Costa, viu? O nome dele no Instagram é Marlo Costa, né? Marlo Costa. Marlo Costa. Aliás, o nome dele não era nem Marlo Costa. O nome dele que imputou Marlo Costa foi eu. Porque o nome dele era Marlo... Deus do Ará. Deus do Ará. Aí, como ele gosta muito de Eduardo Costa, é fã de Eduardo Costa, eu digo, pô, pô, você agora vai ser Marlo Costa. Marlo Costa. Por quê? Porque a maioria das músicas dele aqui é do Eduardo Costa, que canta, né? Ele canta a música do Eduardo Costa. É. Aí, a gente mudou para Marlo Costa. Marlo Costa. Marlo Costa. Marlo Costa.